Música Auditores do Tribunal de Contas dos Municípios participaram de palestra proferida pelo doutor e professor em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Luciano Ferraz, sobre controle das contratações públicas. O presidente do TCM, Conselheiro Joaquim de Castro, disse que é fundamental promover ações para qualificar os servidores do órgão. Luciano Ferraz atua na área do direito administrativo, constitucional e financeiro. Temas como licitações, contratos, concessões, parceria público-privada e responsabilidade fiscal foram abordados durante o evento, além da crise política e econômica no país. Luciano Ferraz disse que é preciso evitar erros na administração. A atividade de controle, o foco principal dela é detectar falta e propor solução. É fazer um juízo de correção, porque o juízo de correção é mais eficiente, é mais rápido e é mais barato. Só que ele pressupõe que os agentes públicos tenham agido de boa fé. Quando, por outro lado, se verifica que esse agente não agiu de boa fé, ele, portanto, comprometeu propositadamente ou com um intuito não muito legítimo o funcionamento da própria administração, aí nós saímos da esfera do controle e passamos para a esfera da responsabilização. Porque aí o viés da atividade do órgão de controle deixa de ser de orientação e passa a ser de punição. Então nós precisamos distinguir essas duas etapas. No meu modo de ver, preferível é a etapa do conserto, da consertação, porque ela é mais barata, ela traz maiores resultados e resultados mais rápidos. E se não for possível, porque o ser humano, infelizmente, nem sempre tem bons propósitos na sua vida, aí nós precisamos passar para os controles tradicionais, corretivos, desculpa, punitivos, sancionatórios. Melhora o nosso conhecimento e faz com que a gente busque sempre aprimorar e ter novos conhecimentos. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.